No ano passado, a Prefeitura lançou em carnês do IPTU 84 milhões de reais. Arrecadou apenas 40% desse valor, pouco mais de 36 milhões. Uma queda de quase 2% em relação a 2022. Para este ano, os carnês já estão prontos e o contribuinte já deve receber as faturas do imposto no mês de fevereiro. O valor lançado é bem maior que o do ano passado, chega a 94 milhões de reais no total. Isso não é a soma apenas de mais imóveis, é que o IPTU ficou mais caro para 2024, em torno de 3,85%. Quando você receber o carnê do IPTU, olhe bem os valores. Ele vai estar 3,85% com valor mais alto do que o do ano passado. A Prefeitura disse que usou o reajuste dos últimos dois meses do INPC para chegar a esse valor. E tem também a valorização desse imóvel. A Secretaria de Finanças informou que as isenções para as famílias que sofreram com enxurradas e alagação do Rio Acre ajudaram na queda da arrecadação do IPTU no ano passado. Mas esse ano, essas famílias vão ter que pagar. Inclusive, os carnês já estão prontos. Isso só muda se vier uma nova enchente que afete esses imóveis. Aquelas isenções foram dadas por conta dos desastres naturais que houveram, como a enxurrada do São Francisco e a enchente do Rio Acre. Aquela isenção é para aquele período. Se houver um novo desastre, é outra lei. E aí a gente vai estudar quais são os imóveis que serão beneficiados com essa isenção. O vencimento da cota única e a primeira parcela do IPTU será no dia 27 de março. O contribuinte pode parcelar em até 10 vezes. Quem for pagar o valor integral e não tiver débitos anteriores, vai ter o desconto de até 20%. Esse ano, a Prefeitura vai aceitar esse pagamento integral em cartão de crédito. A pessoa vai poder parcelar em até 6 vezes sem juros. A Prefeitura acredita que as obras de recuperação das ruas vão atrair mais pagadores do imposto. A população começa a ver o retorno do imposto que ela paga. Então, assim, a gente, na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos lançar o asfalto a Rio Branco e eu tenho certeza que a população vai ficar sensibilizada com o esforço da Prefeitura em tapar esses buracos da cidade.